Boa tarde, meus amores! Mais uma aula de educação física. E o que teremos para essa semana? Essa semana vocês terão o desafio de cumprir uma prova no qual vocês terão que colocar em cima da mesa alguns copinhos descartáveis, pois eles são leves, certo? E tentar derrubar com a bolinha. Ai, tia, como assim? Eu não entendi. Tia vai jogar um videozinho aí de uma menina que está fazendo essa prova para vocês entenderem melhor, certo? É uma prova super fácil. Tia, na minha casa não tem copo descartável. Pode usar os copos de plástico que vocês preferirem. A tia colocou o copo descartável porque ele é leve, mais fácil de derrubar, certo? Mas não tem problema se não tiver o copo descartável e quiser colocar um outro copo plástico. Não coloquem de vidro porque quebra, certo? Tem que ser descartável. Então, o que vai trabalhar? Vai trabalhar a atenção, vai trabalhar a coordenação motora, a perceptividade de vocês, certo? A concentração. Tudo isso será trabalhado nessa aulinha de educação física. Então, para finalizar, lembrem de gravar o videozinho fazendo a prova de educação física, tá bom? Então, grava e manda para a tia. É isso aí. E logo aí tem um videozinho mostrando uma menina executando esse exercício para vocês entenderem melhor, tá bom, meus amores? Então é isso. Beijo e divirtam-se. Tchau!